Fala, pessoal, me deluca hoje falando de patrocínio responsável. Várias e várias pessoas vêm me falar, né? Acabou de se cadastrar, falou, mas eu não sei como eu vou treinar as pessoas. Então, esse treinamento é pra te dar uma direção, pra te dar um norte de como fazer o patrocínio responsável. Mas eu preciso falar pra vocês que não adianta pensar em patrocínio responsável se vocês não estão começando do início. Antes de pensar no patrocínio, a gente precisa entender que o modelo é simples, mas não é um hobby. Então, às vezes a gente quer fazer muitos amigos e quer curtir, né? Se conectar e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que é um negócio. E todo negócio precisa de direcionamento, precisa de ação e precisa de resultado, né? Então, quando a gente fala de patrocínio, não adianta a gente falar de patrocínio se você ainda não tem uma lista de contatos pra trabalhar. Então, eu vou fazer algumas perguntas pra você pensar. Você já tem uma lista com mais de 500 nomes? Se você não tem, precisa começar a avaliar, porque você não vai ter quantidade pra você poder ter várias pessoas, pra você poder apresentar o plano, pra você poder cadastrar e pra finalmente fazer o patrocínio responsável. Então, alinhe a expectativa, porque às vezes você tá pensando lá no final, mas você não deu o primeiro passo, tá? Outra coisa, você tá convidando? Tá convidando todo mundo? Você tá convidando todo dia? A gente sabe, principalmente agora com muito online, dá pra convidar toda hora. Tem reuniões importantes, você tem gatilhos, você lembra das pessoas e você vai convidando e conectando nas reuniões. Você pode fazer reuniões um a um, que eu recomendo muito, né? Então, esteja atento, né? Como que tá essa sua lista de contatos e se você tá fazendo convite? O que que vai fazer o seu negócio acontecer? É a ação. Então, se você não parou pra fazer um convite massivo, né? Se você tá num... Pega no dia de hoje, não tem problema. O que passou... Não importa o tempo de negócio que você tem, o tempo que passou, que você não produziu, Hoje, você pode tomar a decisão de colocar o seu celular no modo avião, mandar um oi, tudo bem, pra 15 pessoas, sem selecionar, sem ficar escolhendo, sem prejulgar, tá? E, na hora que as pessoas responderem, você começa a fazer os convites. Então, não prejulga, convida todo mundo. Se você prejulga, se você não convida todos, você vai paralisar e você não vai ter pessoas pra fazer o patrocínio, né? Então, só alinhando isso. E a parte do plano de negócio, que é uma parte muito importante. Se você já tem uma semana, um mês de negócio e você ainda não apresenta o plano sozinho, você já tá pra trás. Então, é muito importante e eu entendo de coração, porque eu sei como era difícil pra mim as travas de falar, de me relacionar, até da própria tecnologia. Mas tudo é aprendizado. Tudo que você fizer pela primeira vez vai ser um desafio, mas conforme você for repetindo, vai ficar mais fácil. Então, entra lá na plataforma, baixa o Black in Downloads, o plano de negócios. Comece a assistir um monte de plano de negócios, anotar, escrever, pra você começar a modelar pessoas que já fazem, né? Acha planos que são mais simples, que tem mais a ver com você, que você se identifica e não tem problema. O importante é você ter o plano com você e começar a apresentar. Leia os slides. Se você olhar, às vezes a gente fica com medo de falar tudo aquilo que as pessoas estão falando, mas se você só abrir o PowerPoint e começar a ler os slides, você já vai passar um pouco da visão. E aí, a pessoa que tá conhecendo por você, ela não entende, ela não sabe como é o plano, ela tá tendo uma primeira exposição. É importante se tornar profissional? É, mas você só vai se tornar profissional se você repetir, tá? Não fique se comparando com os palestrantes, com as pessoas que já estão há muito tempo, por quê? Eles fizeram muito pra chegar até lá. Então, começa, não existe plano ruim, ruim é não apresentar o plano, tá? E aí, é importante entender, né? Só tem acompanhamento quem apresentou plano. Então, quanto mais pessoas você apresentar, mais acompanhamento você vai ter. É importante você ter seus números, né? Pra você poder ir ajustando a rota em tempo real. E aí, fechamento. Porque você não consegue fazer patrocínio responsável se você não tem pessoas dentro do seu negócio, né? Quem que você vai ensinar se ela ainda não está dentro do negócio? Então, de novo, se tem pouco fechamento, teve pouco convite, teve pouco plano. Então, pelo menos 20 pessoas vendo o plano dentro de um mês, é importante você ter esse objetivo. Porque aí você vai ter pessoas pra poder patrocinar. Agora sim, patrocínio responsável. Que esse é o treinamento, né? Precisei dar esse início aí pra você ter essa visão. Porque às vezes a gente, como novo, já tá querendo pensar lá na frente, lá no diamante. Não dá pra pular etapas, né? A gente precisa dar um passo de cada vez. Então, estando todos na mesma página, agora vamos falar de patrocínio responsável. Eu comparo tudo com a maternidade. Eu acho que me remete muito ao nosso negócio, todo aprendizado que a maternidade me trouxe. Então, comparando um pouquinho, o novo é um recém-nascido. E não importa se a pessoa que você cadastrou é um advogado, se ele é um médico renomado, se ele é um político, se ele é articulado, se ele já tem sucesso. Se ele está fazendo o nosso modelo de negócios pela primeira vez, se ele está trabalhando na nossa empresa pela primeira vez e você tá há dois dias que seja antes dele, você já tem algo a ensinar, tá? Então, é importante que todos precisam entender todas as fases. Não dá pra pular. Então, é importante que você tenha postura na hora que você for mostrar pra pessoa. Por mais que ela seja ótima e que, de repente, ela tenha algumas habilidades que você não tem, que ela adquiriu ao longo da vida, isso não quer dizer que você não possa ensiná-la dentro do negócio. Então, já combina no primeiro e logo no começo. Olha, é o seguinte, eu tô dentro do negócio, eu não tô fazendo esse negócio pra brincar, eu quero me tornar uma profissional. A cada dia eu tenho estudado, lido, me conectado com as pessoas de resultado e eu quero te passar tudo o que eu aprendi. Se você for ensinável, eu vou te ensinar tudinho o que eu aprendi pra que você tenha resultados rápidos. Eu vou te ajudar a fazer, mas eu não vou fazer por você. Tudo que eu falar pra você fazer e você me devolver, eu vou me doar cada vez mais a você. Certo? É isso que eu falo quando eu tô cadastrando alguém. Porque aí a expectativa já tá alinhada, tá? É importante a gente ler, a gente fala muito no treinamento, né, da trilha, ler, escutar, se conectar. Mas agora que a pessoa acabou de se cadastrar, o que ela precisa, o que ela mais precisa, né? Pagar a primeira parcela do investimento dele. Então, assim, ou dela, né? Então, o que você precisa? Ajudar essa pessoa, tá? A ter o primeiro resultado, a começar a ter resultado. Antes de começar a dar mil treinamentos, ensinar e detalhar plano e falar de 300, 600, enfim, né? De ciclo e tudo mais. Primeiro, comece a tirar dúvidas produzindo. Então, na hora que você sentou na frente dessa pessoa, que você acabou de cadastrar e você vai dar esse primeiro treinamento inicial, que eu recomendo que seja uma hora, que você sente pra falar com essa pessoa, o que você precisa entender primeiro de tudo? O que ela quer? Você quer vender ou você quer recrutar? Porque, às vezes, a pessoa não tá preparada pro recrutamento e você já tá falando pra ela, ó, segundo o GoPro, isso, 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 isso. Não adianta, tá? Então, se ela quer vender, o que você precisa? Pelo menos umas 30, 40 pessoas, 35 nomes aí, pra que ela tenha uma lista na hora com você. Então, pega essa lista na hora com você. Não deixe ela fazer em casa, porque ela não vai fazer, ela vai prejugar, ela vai tirar e vai voltar com cinco nomes, tá? Então, pega você na hora e vai lá. Foca no produto que é mais fácil e que ela tem na mão. Então, ela comprou um combo, qual que é o produto que ela mais tem? Qual que você vai escolher? Ah, é o Nara? Beleza. Ensina ela a vender esse produto e faz a técnica do 3, 2, 1. Nos primeiros três dias, né, depois da venda, ela vai fazer o acompanhamento. Começou a tomar o produto, porque às vezes a pessoa nem toma, né? Depois de duas semanas, como é que tá isso? Depois de um mês, pra poder já fazer um novo pedido. Ensina ela, né, a pedir indicações. Então, é isso que você precisa ensinar. Ensinar a pessoa a vender rápido, fazer a lista rápida de venda, pra já pagar a primeira parcela do combo. Depois disso, pode ser que ela até já tá aliviada que já vendeu, ela comece a querer ouvir mais sobre recrutar, tá? Agora, se a pessoa você vê que entrou pelo negócio, é recrutadora, é influenciadora, ele quer trabalhar as pessoas, você não tem problema, você vai mostrar que dentro do plano de negócio você vai acabar vendendo, né? Você vai apresentar pras pessoas e algumas vão acabar se conectando mais com a venda e você vai fazer a venda, naturalmente. Mas você já vai começar a convidar junto e ensinar. Como que ele vai aprender a recrutar vendo você fazer, você ensinando? Então, fala pra fazer uma lista de 40 nomes e fala pra começar convidando quem são os mais fáceis, os mais próximos, os mais chegados, aqueles que vão ouvir essa pessoa. E aí, você vai fazer o plano junto com a pessoa, porque ela ainda não sabe. Só que já começa a jogar na fogueira. Ó, essa eu vou fazer com você, eu vou fazer tantas apresentações com você. Eu costumo fazer 3 a 4, 3 a 5 apresentações com as pessoas que eu acabei de cadastrar pra ela aprender, ver como a gente trabalha, né? E depois ela vai vindo pro sistema junto com a gente. Só que joga na fogueira, né? Faz a primeira reunião com a pessoa, bota uma data, já faz os convites, faz a primeira caseira. Se não der caseira, faz individual. O importante é que você não crie mimados, né? Solte esses seus filhos pra vida, pra criar, e faz eles se tornarem executivos o quanto antes. A gente fala de meta de executivo de 48 horas. Pode acontecer, pode não acontecer, mas se você não tiver uma meta de um executivo rápido, esse executivo, ele pode demorar meses. E quanto mais rápido o resultado que a pessoa tiver, mais retenção você tem. Então, ela vai entender o plano de negócio sentindo ele na pele. Ah, apresentei pra tantas pessoas, cadastrei, agora eu recebi meu bônus de primeiro pedido, agora eu entendi o que é baque. Ah, agora eu fiz um cadastro de um lado, um cadastro do outro, vou fazer mais um, fiz meu primeiro ciclo. Ele vai entender o que é ciclo, tá? E uma coisa importante, quando você tá trabalhando a lista do novo, não adianta você trabalhar a lista, apresentar o plano e não fazer o fechamento pra ele, porque ele ainda não sabe fazer o fechamento. Então, faz o fechamento você pra ajudar essa pessoa a se tornar executivo o quanto antes. Certo? Essas dicas são muito valiosas, gente. E aí, é importante focar nela ter esse resultado, por quê? Se ela ganha um real a mais, já é comprovado, a retenção acontece, ela não desiste, porque ela viu que dá pra ganhar dinheiro. Ela só vai ajustar na velocidade, né? E como fazer pra aumentar esses números. E isso vai fazer com que ela acredite nela, que ela é capaz de fazer. Ela vai começar a confiar em você e tudo que você falar, ela vai ouvir, porque ela fez um pouquinho do resultado. Imagina se ela fizer tudo. E na empresa, né? No nosso negócio. Então, é muito importante que você busque esse resultado o quanto antes. Alinhando a expectativa, né? A gente fala que confiança aumenta a assertividade. Então, você precisa ajudar o seu time a ganhar dinheiro. Se a gente sabe que cada 10, um vai se cadastrar. Qual que é o número do seu downline? Ele precisa te passar esses números pra você ter referência. Não adianta ele chegar pra você e falar assim, olha, eu tô dando plano e não tô cadastrando, não sei onde eu tô errando. Não, você sabe. Se você sabe que ele fez, sei lá, 100 convites e ninguém foi assistir, você sabe que o convite tá errado. Então, ajusta antes de chegar no 100, né? Faz 10. Ah, vamos ver. Vamos corrigir a rota. O que que tá errado aqui? Hum, vamos melhorar isso. Ok. Ah, apresentei plano pra, sei lá, 30. Ninguém fechou. Alguma coisa tá errada no plano. Ah, eu apresentei, mas ninguém fechou. Vamos corrigir o fechamento. Então, a gente precisa dos números, né? Pra gente poder trabalhar. E precisa ter um sistema de trabalho pra direcionar. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai fechar na primeira exposição, né? Então, já vai conectando a pessoa. Ela assistiu uma apresentação um a um hoje. Beleza. Qual que é o próximo passo? Vamos conectar numa reunião maior? Vamos ver o líder que tem tudo a ver com você, pra você ouvir outra pessoa falando sobre o negócio? Vamos sentir como funciona o nosso trabalho? E vai assim. Óbvio que você sempre vai tentar fechar na hora, né? Café se toma quente. Mas, se não for possível, vai conectando e vai fazendo outras exposições. E é importante, uma coisa muito importante, isso que quem sempre fala é o Vitor Basile. Às vezes, a gente quer que o novo leia tudo. E talvez você seja autodidata, goste de ler. E você, quando começou, fez tudo. Leu um por um dos livros e tudo mais. Mas a grande maioria das pessoas, não. E o nosso negócio, ele atrai todo tipo de pessoa. Então, o que a gente precisa? Dar um direcionamento claro pras pessoas saberem por onde ir. Então, depois que ela já fez a lista com você, já aprendeu a fazer os primeiros convites, você já apresentou alguns planos, aí você pode direcionar pros livros, né? Porque, se não, ela vai esperar ler todos os livros pra estar preparada pra fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? Chega a parcela do cartão, ela não teve resultado, ela fala que o negócio não funciona. E, na verdade, é porque ela ficou lendo e não agindo, né? Então, a gente fala da chamada pré-ação, o call to action, o que que é? Você precisa dar uma direção clara. Então, o que eu tenho falado pros meus downlines? Tenho muita mãe, muita mulher, tá com os filhos, junto. Às vezes, não tem tempo mesmo. A gente sabe, né? A gente sabe que tempo é prioridade, mas até a pessoa se ajustar, tem um desafio ali, né? Então, eu falo, ó, de hoje pra amanhã, eu preciso que você meie até a página 5 do livro X, que eu vou falar com você sobre isso. Então, você dá pequenas metas, pequenos objetivos. Eu gosto de dar Trilha Black como primeiro livro pra pessoa que não tá tão na pegada, que tá querendo entender e tudo mais. E aquela que já chegou querendo recrutar, convidar, eu já pulo pro GoPro, porque o GoPro tem ali o ensinamento dos convites, tá? Então, depende um pouco. Mas, normalmente, é Trilha Black, GoPro, e o negócio do século XXI. Tem alguns vídeos, tem o Longevity TV, tem o Black, mas eu não fujo muito disso, porque a gente não precisa, né? Tem um canal do YouTube, que às vezes eu indico, porque eu tenho alguns treinamentos lá que são interessantes, que já filtra, mas a pessoa precisa aprender o Norte e começar a aprender agindo. O resto, ela vai se conectando. A gente já tem bastante treinamento, né? Nos próprios grupos de WhatsApp, a gente vai compartilhando. Então, não precisa de muito. Então, coloca as metas, né? Lê até a página 15, convida cinco pessoas. Você precisa dar uma comunicação clara e que ela absorva. Não é a mesma regra pra todos. Vai ter gente que você vai falar e falar assim, nossa, mas só 300 pessoas nessa lista? Dá pra pôr muito mais. Então, bota mil e convida muito mais. Essa pessoa, ela tá chamando no peito, ela quer, né? E algumas, não. Pra elas, meu Deus, eu vou falar com três pessoas num dia? O que que é isso? Nunca fiz isso na vida, né? Então, vai dentro das possibilidades da pessoa, trazendo ela um pouquinho mais pra perto de você e se doa de acordo com o que ela doar pra você, tá? Não adianta a gente querer mais do que a pessoa. Então, aqui eu coloquei as ordens que eu costumo seguir. Trilha, GoPro, negócio do século XXI. Vídeos da El Black, Devorá, lá é uma faculdade do nosso negócio. Longevity TV, Estoura Pipoca e vai assistir no fim de semana em vez de assistir Netflix, porque você vai ter aula do corpo científico. Precisa pra fazer negócio? Não. Não precisa saber tudo pra fazer. Se você quer ter mais informações, aumentar a sua crença e tudo mais, você assiste, tá? O Longevity TV, tô falando, tá? Melhor forma de conhecer os produtos usando. E começa a pensar no futuro pra não precisar reconstruir, né? Você precisa de duplicação, você precisa ter consumidores, revendedores, distribuidores e formar líderes. Então, quanto mais você fizer o patrocínio responsável, não é um tempo que você perde, é um tempo que você ganha criando líderes, tá? Agora, não adianta querer fazer o consumidor ler o GoPro, né? Então, a gente precisa ter bom senso nessa parte. Não adianta fazer o revendedor, ficar estudando recrutamento, fazer maratona de 90 dias. Não, você vai ensinar ele a vender, tá? E o distribuidor que quer recrutar, que quer construir, você vai ensinar até ele se tornar líder e ele começar a recrutar, ensinar e fazer patrocínio também, certo? Follow-up sempre. Eu falo muito disso porque conforme a sua rede for crescendo, você vai ter o número de pessoas que você for apresentando, você vai ter clientes, né? Você vai ter prospectos e você vai ter follow-up da própria rede, porque às vezes as pessoas se cadastram, não fazem, mas depois mudam de momento. Então, muitas vezes, depois de um tempo de negócio, eu convido pessoas que já estão cadastradas e paradas há muito tempo para ver o plano de novo, para se reconectar, para ver se o momento mudou, né? Apresento novos produtos, vou mostrando o que está acontecendo, porque a gente nunca sabe o momento das pessoas, né? Pode ser uma pessoa que está ali posicionada, já tem um time crescendo, porque você continua trabalhando e, de repente, ela toma a decisão de fazer um negócio. E fechamento é fechamento, né? Não adianta. Você só vai ter gente para patrocinar se você fizer fechamento. Quanto mais follow-up, mais fechamento. E uma coisa que eu gosto de ensinar para o novo é que quem não é visto não é lembrado. Conforme você vai entrando no grupo, conforme você está numa ação massiva, se você é cadastrado por uma pessoa que está fazendo bastante, ela já te deu a introdução, você não jogou a bolinha de volta, não adianta você ficar esperando ela entrar em contato com você, né? Então, mostre o que você está fazendo, porque o líder, quando vê um movimento, ele vai grudar em você. Você pode ter certeza. Então, se mostre, mostre o que você quer, mostre o seu nome, mostre a sua fome, que, com certeza, vai ter gente grudando em você para você crescer também. Inspire pelo exemplo e compartilhe, tá? Não é aparecer, não é se mostrar. Na verdade, é você mostrar o seu trabalho, mostrar o que você está fazendo e inspirar outras pessoas. Muitas vezes, downlines meus se inspiram em outras pessoas do grupo, porque, talvez, o meu título seja, ele não tenha essa visão clara de que ele pode chegar e, muitas vezes, conhecer o outro, se conectar com pessoas ali do mesmo ciclo faz muito mais sentido para ele, tá? Então, apresente pessoas do seu grupo, vai criando essa comunidade que, com certeza, você vai ter muito mais retenção. Aumente o potencial da sua equipe. Quando a gente fala de aumentar o potencial, é porque nem todo mundo vai dar 100%, mas aquele que dá 1%, se ele der 3%, ele já aumentou. E aquele que dá 50%, dá 55%, ele já aumentou. O que não pode é a pessoa te dar 1% e você dar 10% para ela. Então, não cria expectativa, né? Tenta eliminar o máximo de distração que as pessoas têm. Tem gente que tem um potencial incrível, mas daqui a pouco você vê que está lá, está envolvido em fofoca, ou está olhando o Instagram do outro, ou está vendo treinamento e mudando tudo que estava fazendo que estava dando certo. Então, quanto mais você elimina as distrações, mais coloca foco e consegue aumentar o potencial dessas pessoas, mais o seu time cresce. Não é todo mundo que vai dar 100%, mas aquele que te dá 100%, você dá 1.000, tá? É isso. Então, o sucesso ama velocidade, potencial sem dedicação frustra, né? Então, não adianta o cara ser muito bom, você valorizar e hipervalorizar o cara e, de repente, não é o que o cara quer, né? Não tire o tempo de quem merece o seu tempo por uma aposta. Eu falo isso porque, às vezes, a gente fala assim, não, essa pessoa, ela é muito influenciadora, ela tem tudo para dar certo e, às vezes, você tem um cara ali do seu lado que está com vontade, que está com a lista pronta e você não está trabalhando porque você está apostando em alguém que ainda nem pensou em se dedicar, que não está realmente priorizando, né? E a partir do momento que você sabe fazer, você sabe ensinar, sabe duplicar e você começa a desenvolver líderes. Quando você tem líderes, você tem um negócio. Quando você deixa todo mundo em cima de você, você tem um emprego. Então, não faça o nosso negócio se tornar um emprego cansativo para você. Duplique, treine e cresça. Muito sucesso para você! Estre quieren defender questionable. Estrelando